Ai, Lango Lango, te prepara porque hoje eu sou uma gata Mais uma Ou mais uma, eu preciso de uma pitadinha de sal Mais uma pitadinha sai coisa daí de dentro, eu sei que sai Bem gostosinha, bem no balo Gente, você mesmo tá fazendo a ligação Na maior foguinha da igreja, você igual a mãe Você mesmo que tá indo falando Lango, ó Lango Lango, entendeu? Você sai muito engraçado, cara Oi? Você faz muito engraçado Sai coisa daí de dentro, bora que sai Chega um pouquinho pra trás, mais um pouquinho Vem naquele calor da emoção, sabe? Se quiser chegar mais pra trás, pode chegar aqui Vem no calor da emoção lá de trás, assim, ó Fingindo que tá fazendo a ligação Um, dois, três, vem Ai, Lango Lango, meu amor, te prepara Porque eu tô mais gata Muito pica Porra, mãe Tô falando que aí de dentro tem um balde Caraca, agora é final, Elisa Tô falando que aí de dentro tem um balde Tô falando que aí de dentro tem um balde